Eu convido as empresas a participarem no Prémio Inovação em Prevenção. Efetivamente, nos dias de hoje, é muito importante que a gestão se foque não só nos resultados financeiros, mas também nas pessoas, nos seus colaboradores, na comunidade onde estão inseridos e também tenham ações concretas para prevenir, digamos, riscos associados ao seu património, assegurando a sua continuidade e também tenham intervenções ao nível do ambiente, minimizando os impactos ambientais e tornando mais eficientes as suas atividades.